Apresentando para você os pré-candidatos a prefeito, próximas eleições de Santa Luzia, hoje estamos aqui na Poliprene com o empresário Ilacy Bicalho. Ilacy, primeiro, muito obrigado por nos receber. Segundo, quem é Ilacy Bicalho? Bom dia. É um prazer muito grande falar para a Quetal, para toda a sociedade de Santa Luzia. Eu quero dizer para vocês, Ilacy Bicalho é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que começou a vida aos 7 anos, como vendedor, 11 anos de idade, já entrou em uma empresa de artefatos de borracha, e com 19 anos já fundou a sua empresa, a Poliprene, e com 21 registrou. E depois de mais velho, depois a gente veio ganhar algumas formações culturais, por exemplo, sou advogado, sou administrador, tenho um curso técnico de marketing, de mecânica, e com muita luta, né? Chegamos aqui na condição que nós estamos hoje aí, em 32 anos de Poliprene. Além de tudo que eu falei, sou empresário. Então, esse é o Ilacy Bicalho, que gosta também de política, né? Gosta de política. E já fui vereador, tenho um trabalho social muito grande na cidade, há mais de 30 anos, faço isso de coração, não por questão de política, trabalho com criança, trabalho com centro social. Estou aí para servir a cidade, se Deus assim achar. Nós vimos uma foto, você, Danilo de Castro. Danilo de Castro, todos nós sabemos que sempre foi o homem forte da política, em todo o estado de Minas Gerais. O que é que significa aquela foto? Aquilo, gente, foi um... Nós fomos levados pelo Tabó, né? Que é o presidente do PRTB. Isso significa grupo. Eu sou do PMDB. Fui convidado pelo vice-governador do estado, Toninho Andrade, Leonardo Quintão e João Alberto, para filiar ao PMDB. Mas a gente tem um grupo. Quando você tem pretensões, você, sem grupo, você não consegue. Ele nos atendeu muito bem e nos garantiu o PRTB de apoio à candidatura do nosso grupo, né? Grupo esse formado por Ilacir Bicalho, Luísa do Hospital, José Raimundo e Davi. Então, essa foi uma visita de cortesia, uma visita de confirmação e de afirmação. Este grupo, você acabou de citar agora, algumas pessoas comentam na cidade que daí sairá o vice da Cristina. Não é verdade isso? Eu não digo que isso não é verdade. Porque a Cristina hoje, ela está em outro segmento, né? Hoje o partido PT está em outro segmento. Independente de ser uma pessoa maravilhosa, que eu considero ela muito, gosto muito dela, independente de política, ela não está no nosso, até o dia de hoje, ela não está no nosso grupo. A pretensão nossa é daqueles, dos quatro que eu citei, né? Saí o prefeito e o vice-prefeito. São estes, Luísa do Hospital, Ilacir Bicalho, José Raimundo e Davi. Até então, se não vir juntar mais pessoas que o grupo está aberto. Ilacir, também comenta-se na cidade, Ilacir Bicalho não é candidato a prefeito? Não é, não é, não é? Ou ele é vice de alguém, ou ele é candidato a vereador? O que tem de real nisto? É, dizer para você que eu sou candidato a prefeito, primeiro, a própria política não permite, né? Após legislação, eu sou pré-candidato a prefeito, sabe? Agora, independente disso, está vendo meu nome crescendo, já estou aí na faixa de segundo colocado, terceiro colocado nas pesquisas, sem ainda ser lançado o meu nome. Isso é gostoso. Esperamos para janeiro, a gente lançar o candidato a prefeito, o vice desse grupo, aí todo mundo vai ver quem é o candidato. Agora, pode ficar tranquilo, eu estou num grupo, sou pré-candidato a prefeito de Santa Luzia, e vocês podem ficar tranquilos, e se porventura Deus assim achar que eu não devo ser um candidato futuro a prefeito, eu estarei cooperando com Santa Luzia da mesma forma. Não tem pretensão hoje de outro cargo a não ser candidato a prefeito. Mas se Deus me encaminhar para outro cargo, que eu acho que ele está querendo que eu seja o prefeito de Santa Luzia, se é assim, eu estou colocando meu nome, tá? É isso aí. Dezembro está chegando, as crianças podem estar preparadas para mais uma bela festa? Sim, sim. Isso aí é uma coisa fraterna, de coração, da empresa Poliprene, dos funcionários da Poliprene, das associações do bairro. Vamos fazer o nosso 31º Natal da Criança de Santa Luzia. Com toda humildade, sem demagogia, eu acredito que é um dos maiores Natal de criança carente do estado de Minas Gerais, e eu acredito eu que seja de Santa Luzia. A gente faz isso não para dizer que é o maior, a gente faz isso para mostrar o quanto é o nosso atendimento a essas crianças. Porque acreditar em Papai Noel, ganhar um brinquedo, é complicado. É poucas crianças que têm esse privilégio, tem muita criança que nunca viu um Papai Noel. Essa alegria, ela é muito bacana. Dia 20 de dezembro, nosso 31º Natal da Criança com tri elétrico, corpo de bombeiro, uma festa maravilhosa, interna, na nossa empresa. Que tal? Está convidado? Sem dúvida, já estou aqui reiterando, que eu já disse para vocês, na situação anterior, que vocês estavam convidados. A gente precisa dessa propagação, não para fazer política, dessa propagação para chamar a atenção de outros empresários, de outras pessoas, para que faça o mesmo, que faça a alegria de pessoas. A cidade precisa disso. Pelo menos isso nós fazemos. A cidade é triste, como eu falei anteriormente, não tem um carnaval, não tem uma quadrilha, não tem parte cultural, mas pelo menos nós temos, nós fazemos um Natal maravilhoso e nós saímos de coração aperto e bonito no fim do ano e agradecemos a Deus por tudo que faz pela gente, na saúde, na família e na nossa empresa. Eu já falei anteriormente, a cidade precisa de, evidentemente, dar uma melhora na saúde. Eu sei que é muito complicado, porque eu já falei, o país está todo ele embananado com a saúde. Mas dá para melhorar, porque aqui não tem nada, aqui não nasce uma criança, não tem um pronto atendimento, não dá as consultas aqui, um exame. Então a gente tem que trabalhar para isso. A infraestrutura da cidade, eu acho que a educação, não vou entrar em detalhes. Agora, em tese, gente, eu acho que é o seguinte, a lado cultural, a lado cultura, vamos dizer, não tem, não existe. É uma alegria, eu vou repetir, a alegria da cidade, gente, é uma cidade que ninguém fala em Santa Luzia lá fora. Nós não temos um mercado municipal, nós não temos hoje uma quadrilha, um custo, nós não temos hoje um carnaval, que em Belo Horizonte eles têm um carnaval, pelo menos para chamar pessoas aqui. Isso aí é alegria. As praças hoje estão tudo acabadas, mortas, nós não temos verde na cidade. Agora, o principal, gente, é a saúde, porque sem saúde nós não conseguimos nada, não conseguimos nada. E tem outros itens, que isso é plano de governo, não seria bom nem a gente adiantar. Mas eu adiantei os principais aqui para vocês terem uma ideia. E outras coisas, se eu for falar aqui, eu vejo a cidade muito apagada. Muita apagada é uma cidade que não cresce, não cresce. Empregos aqui, essas indústrias estão aí, indo embora. Ao invés dessas indústrias virem empresa aqui, elas estão em crise, mas nós temos que trazer empresas para cá, gerar emprego. Então, entre isto, bastante outras coisas. Mas o principal que eu falei para vocês são isso aí. Bem, muito bem, tivemos aqui empresário Lassib Calho. Você está conhecendo os pré-candidatos aqui na Quetal TV, porque a Quetal TV não tem partido. O tratamento que é dado a um é dado a todos. Nós não somos melhores, tampouco piores. Quetal TV, uma TV para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti